29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí. Vai galera, filmar pra vocês a estrutura da festa. Primeiro dia de festa, Wesley Safadão vai jantar. Começou a chuva escar, olha o povo correndo. Quer ver bem, é de galera. Vai chover. Olha a doutora. E aí, mulher. O Babyliss caiu tudo. Você é Babyliss? Babyliss caiu? Aqui pro Babyliss, ó. Que deselegante. Começou a chuva escar de novo, ó. Aí galera, 4 e 10 da manhã. Doutora, tá muito bêbada. Não tá boa. Eita, desgrama. Vou parar de filmar, que é meu Deus. Show do Elenor Safadão. Tá faltando 91 horas e pouco pro Réveillon. E chuveiro, viu? Tá faltando um pouquinho. Eita. tá endoidada, eita, tampa pra pegar, é claro, aí bonecão endoida, não tá bom, bonecão não tá bom, falei que a mulher que tá chovendo não vai não, falei assim ó, eu conheço quando vai chover porque eu vejo quando eu tô lavando as rodas da patinete do poço, e choveu carai, e choveu 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 horas da manhã E amanhã estou endoidada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL